O Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas Pró-Residência está com inscrições abertas para 3 mil bolsas, 2 mil financiadas pelo Ministério da Saúde e mil pelo Ministério da Educação. As inscrições poderão ser feitas pelas instituições interessadas até 4 de outubro. Nesta etapa, 75% das bolsas serão destinadas para especialização em Medicina Geral de Família e Comunidade, com prioridade para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Saiba mais em www.brasil.gov.br.